Música Bom gente, eu sou isso que é o Wally Costa E hoje eu vou fazer um despregar pra vocês Porque aqui no vídeo de hoje vai ser mais um vídeo mostrando Eu pintando as minhas unhas E bom gente, eu pintei a minha unha Assim ó, que nem aquelas Visco Girls né Então se vocês quiserem que eu faça um vídeo Tentando me transformar numa Visco Girl Deixa aqui nos comentários, desculpa se eu tô falando errado Mas se vocês quiserem Deixa aqui nos comentários que aí eu posso fazer Pra vocês, aí eu faço Tentando colocar, sei lá, uma roupa E tentando Fazer uma maquiagem, tentando me transformar Numa Visco Girl né Então se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários Que eu posso gravar pra vocês E gente, hoje eu pintei a minha unha Ó, desse jeito E eu usei esses esmaltes aqui Que eu comprei gente, ontem Que eles são da Dylos Ó, eles são nessas corzinhas pastéis aqui ó E gente, cada esmalte Desse daqui foi 7 reais Meu Deus Aí eu comprei também o amarelo E esse rosinha aqui É um rosinha da Impala Que já vou mostrar pra vocês Mas é isso Ó, minha unha ficou assim Desculpa se ela não ficou muito bonitinha Mas é por causa que eu não sei pintar a unha muito bem Mas elas ficaram assim Eu gostei bastante do jeito que ela ficou ó Mas tá gente, antes de ir pro vídeo Eu quero mandar beijo pra algumas meninas E no final desse vídeo Eu vou divulgar o canal de algumas meninas também Mas tá, agora eu vou mandar beijo Bom gente, primeiro eu quero mandar um beijo pro canal Vim Moraes Tube Então super beijo Também quero mandar um beijo pra Samara Tainaz Super beijo Também quero mandar um beijo pro canal Divertindo com Maele Então super beijo Também quero mandar um beijo pra Laisla Oliveira Também quero mandar um beijo pra Mirelle Misture E também quero mandar um beijo Pro canal Mel se divertindo com vocês Desculpa se eu falei algum nome errado Mas é isso gente Desculpa por estar todo esse tempo sem postar vídeo Mas é por causa que eu tô sem ideia de vídeo Então se vocês tiverem algum vídeo Alguma ideia de vídeo Deixem aqui nos comentários pra mim gravar E gente, também por causa que Eu tava gripada, né Eu ainda tô Então eu tô meio rouca, né Com a garganta, meio doendo Então desculpa se minha voz tá meio rouca Mas é isso gente Agora vamos pro vídeo Bom gente, então vamos lá A minha unha ela tá assim Ela tá amarela Por causa que eu ia pintar minha unha Com esse amarelo aqui Só que eu achei muito ruim Por causa que Tipo pra passar em todas as unhas Sabe, não gostei do jeito que ele ia ficar Então gente, eu resolvi passar esses daqui Que eu vou filmar pra vocês E gente, eu espero muito que vocês gostem Antes de passar o esmalte Eu vou passar essa base aqui Da Ludurama, eu acho Ludurana Não sei se é assim que se fala Que é uma base fortalecedora, né Casca de cavalo Mas antes gente Eu vou pegar um algodão Bom gente, mas antes Eu vou pegar um algodão Pra tentar tirar mais um pouco Desse amarelo aqui da minha unha E eu uso acetona mesmo E é isso Desculpa o barulho Agora eu vou tentar tirar um pouco Desse amarelo Bom gente, então Agora eu tentei tirar Mas não deu, ó Porque que, sei lá gente Parece que entrou aqui dentro da unha E olha embaixo como ficou esquisito Por causa da acetona A acetona faz muito mal pra unha, né Ela resseca Então ela deixa meio brancada assim Mas tá gente É... Eu vou deixar assim mesmo É... Porque que, sei lá gente Acho que quando eu passar esse esmalte por cima Vai... Vai sair, né Não sei Olha gente Ó, parece que entrou Dentro da unha Então não vai dar pra me tirar Então vai ter que ficar assim mesmo Mas tá gente Agora eu vou passar essa base aqui Só pra... Só pra passar mais base, né gente A gente passar o esmalte E gente Eu vou usar esses esmaltes aqui Que são então os pastéis, né Tirando o amarelo Porque eu não achei E gente É... Eu vou usar esse daqui, ó Que ele é da Entala Que ele é um rosinha Aí tem esses três aqui Da Dylos Que eles foram sete reais Eu achei muito caro, né Porque... Aí eu comprei esses três aqui Que é esse roxinho Esse aqui meio verde E esse azulzinho aqui Tinha mais um rosa E outro meio nude Assim Aí eu... Mas eu comprei só esses três, né Porque é sete reais Então... E aí eu tenho também Esse rosinha E esse amarelo Eu vou passar esse amarelo Nessa unha aqui Aí eu acho que eu vou passar Não sei, gente Aí eu vou passar o rosa Nessa unha O roxo aqui Esse verdinho aqui E esse azulzinho aqui Então eu acho que é assim Que eu vou fazer, tá, gente É... Mas é isso Agora eu vou passar a base Bom, gente Então agora eu acabei De passar a base Aqui em todas as unhas E, gente O meu uiz tá assim Cheio de algodão embaixo Mas tá, gente Ficou desse jeito E é isso Agora eu vou esperar Dar uma secadinha Pra não começar a pintar Bom, gente Eu vou começar a pintar já A unha Não vou esperar secar, não Então, gente Eu vou deixar assim, ó O azulzinho nessa unha E o verde nessa O roxo nessa O rosa nessa E essa daqui, gente Eu vou pintar de amarelo Mas é isso Eu não sei se esses esmaltes aqui São muito fraquinhos Se eu vou ter que passar Sei lá Quantos camais Eu vou ter que passar Eu não sei Então eu vou começar A passar aqui Nessa unha aqui Do dedo mindinho Esse azulzinho Então vamos lá, né, gente Agora eu vou ter que abrir Meu Deus do céu Gente, já consegui abrir Todos os esmaltes Acho que eu até borrei A base aqui, né Pra eu abrir Mas tá Agora eu vou começar A passar esse esmalte aqui Ó Esse aqui é da Dylos Que é esse azulzinho Gente, olha que estranha Minha unha aqui Mas tá Vou começar a passar Esse daqui Nesse dedinho aqui Música 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 Bom gente, então Acabei de passar aqui, ó E eu achei, gente Eu vou ter que passar Umas 20 camadas Pra essa cor aparecer, né Tipo como sempre Que o amarelo é bem forte E já o azul E esse verdinho Que são muito fraquinhos Que eu mais gostei Foi o roxinho, né Que ficou mais bonitinho Mas tá, né Vou passar mais uma camada aqui E vamos ver como que vai ficar Música 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 Se inscreva no canal Bom gente, então Agora eu acabei de pintar Já passei duas mãos Tá bem borrado, mas depois eu vou limpar E ficou assim Eu achei que ficou muito fratinho Tipo o rosa ficou bem forte, cobriu tudo O roxo mais ou menos O amarelo ficou bem forte Mas esses dois aqui, gente, eles ficaram muito clarinhos Olha essa mão aqui Então, gente, o azul e esse meio verde Ficaram muito fraquinhos Então eu vou passar de novo Então vai ser três camadas E vamos ver como que ele vai ficar Vou esperar aqui dar uma secadinha Pra passar esses dois aqui mais uma vez E aí eu vou esperar secar e tirar os borradinhos E mostrar depois pra vocês como ficou Bom, gente, então Agora eu vou tirar os borradinhos Eu borrei bastante Ah, gente, eu já passei mais uma camada E ficou desse jeito Assim, gente, não cobriu certinho Que nem o rosa Que ficou bem certinho Ficou aparecendo uma esquisita Minha unha, sabe? Mas eu vou deixar assim mesmo E agora eu vou tentar tirar aqui os borradinhos Mas é isso Minha unha, sabe? Você é o que você tem que fazer 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 Bom gente, então agora eu acabei de tirar todos os borradinhos da minha unha Eu não tirei assim muito certinho Como vocês estão vendo, essa unha aqui ó Ainda tá um pouco borrada Mas eu tô com medo de tentar ir tirar mais e acabar estragando Então eu vou deixar assim mesmo Ela ficou até que bem bonitinha assim de longe né gente Ó, porque aqui no começo eu não sei pintar a unha ali no comecinho Sempre fica muito esquisito Então gente, é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Bom gente, então foi isso Espero muito que vocês tenham gostado Mas então gente, se você gostou Clique em você e se inscrever no canal aqui embaixo De me sim todas as minhas receitas que estão aparecendo aqui na tela e aqui na descrição É isso gente, até o próximo vídeo Tchau